Olá, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu venho trazer uma resenha de primeiras impressões desse produtinho aqui que eu recebi do consórcio. Na verdade, eu tava curiosa no da Shiglan, mas é o mesmo esquema. É um gel de sobrancelhas com cor e a cor dele é o Dark Brunette. Como eu sempre sou a última pra pegar as coisas do consórcio, eu falei assim, dessa vez eu vou pegar esse pra testar, tá? Deixa eu mostrar como que é a embalagem, ó, assim. Aqui tá falando que ele é um gel volumizador para sobrancelhas. Ele é assim, ó. Se eu não me engano, eu tenho o da Bruna Tavares também, né, nesse mesmo esquema. Enfim, eu tô com um pouco de medo. Mas se esse vídeo entrar, é porque deu certo. Cadê os negocinhos de sobrancelha, gente? Só tá perdidinho. Opa, cai não. Eu fico com os negócios aqui na gaveta, mas eles nunca estão aqui na hora que eu preciso, gente. O que eu vou ter que fazer? Aqui, ó. Achei. Aqui. A gente só dá uma penteadinha pra não dizer, né? E aí, eu vou deixar o meu coisinha aqui com a minha água micelar da Monange, pra limpar os excessos caso precise, né? Eu gosto, gente, de fazer assim, ó. Ó. Ó, gente, não é que tá ficando bom? Aí. Ficou um pouquinho escuro, mas ficou bom, né? Deixa eu dar uma limpadzinha, só pra não dizer, né? Ficou escurinha tudo, mas ficou boa. Ó. Gostei, bem prático, tipo assim, geralmente eu demoro assim, tipo, muito tempo pra fazer sobrancelha. Quando eu erro, então eu fico brava. Opa. Já borrei ali, né? Mas segue o baile. Ó. 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 E aí, ó, pega aqui. E pra que isso? Não é por dizer, não, gente, mas eu gostei. Ficou um pouco escura? Ficou. Mas não deu um pingo de trabalho. Tô chocada? Vamos esperar agora um pouquinho e dar uma penteadinha nela. Gente, como ficou bom. Ai, arranquei a casquinha que vai sair sangue. Mas, enfim, vamos lá. Ó. Meu Deus, a pessoa tá arrancando todas as casquinhas. Gente, ficou muito bom. Tô chocada? Se eu tivesse pedido um número um pouquinho mais... Mais claro... Aí. Aí. Aí, se você esfumar, ele fica... Ele dá uma... Ele borra, tá, gente? Na hora de esfumar, ele dá uma borradinha. Mas, mesmo assim, gente... Eu achei muito bacana. Aí. Ó. Uma esfumadinha mais aqui no comecinho, né? Que é onde, né? Fica mais artificial. Mas, olha... Muito prático. Tô chocada? Gostei muito. Assim, esse vídeo não é muito sobre durabilidade e tal. Mas, ó... Secou bem rápido. E não tá muito artificial, assim. Apesar de estar um pouquinho escura... Não tá muito artificial, não. Eu gostei bastante do resultado. Tá aprovadíssimo. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Eu adorei o produto. Se vocês também gostarem dessa vibe mais prática, né? Vai nesse aqui da Mary Cake e é sucesso. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal. Deixar seu like, seu comentário. Beijinhos e... Tchau, tchau.